E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais esse grande jogo, Alemanha e China. Bom, como podem ver, hoje trazendo futebol feminino. Eu ia tentar fazer a Copa do Mundo inteira, porém, eu só tenho o FIFA 16 e ele não tem todas as seleções. Ele tem acho que umas 10, 15, acho que 20, nem chega a 20. Mas tem poucas seleções, então, infelizmente, não deu. Acho que é a primeira vez que eu estou jogando com... Eu já tenho um jogo há faz tempo. Primeira vez que eu estou jogando com um time feminino. Ah, mas por que você nunca jogou? Sei lá, nunca senti muito interesse, não. Eu não vou mentir, não. Fica com... Olha! E sim, hein! Arrenem! Bem no cantinho. Então, eu nunca senti interesse assim. Aqui, ó. Vamos ser bem, assim, honestos. Eu assisto, gosto de futebol e assisto bastante. Antes de assistir até mais. Hoje em dia, assisto... Acompanho o que passa na TV, mas acompanho. Então, já tem um jeito, um estilo que eu gosto de jogar. E o futebol feminino? Querendo ou não... É... A qualidade é muito mais baixa. Você tem até vontade e tudo mais, mas falta qualidade. Ah, mas eu não sei o que, você está sendo preconceituoso. Não é preconceito, é gosto, né? Apesar que... Para ver como que é gosto. Não é... É o futebol, né? Em si. Não é só porque é futebol... Ah, é futebol dos times brasileiros, por exemplo. Que é futebol feminino dos times brasileiros que não tem apoio, que não sei o que. Não é... É das seleções também, é... Não é muito... Não tem muita graça, assim. Ontem, assisti no jogo da França contra a Coreia. Fica aquele, sabe... Sei lá, eu não achei graça. Mas, para o outro lado, tem o vôlei feminino. Nossa, cara, o vôlei feminino é bem legal de assistir. E a mulherada, ela jogando, pô. Jogam para caramba. E, tipo, o nível delas é alto. E, normalmente, quando pega outra seleção, o nível delas também é alto. Ainda não me convenceu o futebol feminino. Vamos ver se os próximos jogos... Talvez França e... E Noruega. Estão falando que a seleção da Noruega é muito boa. Também não vou poder trazer porque não tem aqui. Vai ser poucos jogos porque só tem poucas seleções. Então, vamos ver se se mudam. Mas, também, ó... Outra coisa que é bom deixar... Em destaque, né? Principalmente, as feministas... Pessoal de... Peraí... Eu erro aqui. Acho que ele deve ficar falando mal. Bom, volta, né? Feministas... A mulherada de esquerda aí... Que critica e fala... Não, porque é um avanço, o futebol é feminino, não sei o quê. Bom... Os que mostravam, principalmente aqui no Brasil... Acho que teve uma Copa aqui no Brasil, né? Alguma coisa assim. É... Os que estavam na torcida lá... O que mais vi era homem, não tinha mulher lá... Assistindo, não. Então, é... Essas aí não tem moral nenhuma. Elas mesmo não acompanham o futebol. Lembro que a Manuela Dávila tinha postado um negócio, uma época atrás... Falando sobre futebol feminino, não sei o quê. Acho que agora vai. E eu acho que o USB do meu PC não tá tão bem... Não tá tão bom assim. Aí ele fica... Não reconhecendo a placa de vídeo. Você já tá velho, né? Bom, voltando a falar... É isso que é, né? A gente começa a falar mal dos outros, começa a dar problema. Ah, louco. Então, a Manuela Dávila postava lá que tinha que apoiar, não sei o quê. Só que... Aconteceu, acho que o futebol naquela época... Que ano lá... Acho que foi a Copa, né? Teve uma Copa, né? Uma menina, parece, o ano passado. Aí, xa... Não deu mais notícia, não falou mais nada, não acompanhou. É muito querer pagar de santo, pagar de... Ah, eu sou certinha desse tipo, eu estou com as mulheres e blá blá blá, mas... Não vamos ver, não tá nada. Belíssimo corte no meio de campo. Como eu disse... No que mostrava lá, o que mais tinha era homem. Ah, você tá sendo preconceito. Não tô, tô falando... Fatos. Espero mesmo que... O futebol cresça, o futebol feminino e vira um futebol bacana de se assistir. Não adianta nada, né? Ele não vai ter dinheiro investido se não for legal de assistir. E não adianta também forçar a narrativa. Ah, precisamos investir porque deve ser legal. Pode ser, pode não ser. O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer. Se esticou toda e parou a bola. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. E tá aí o cartão amarelo. Se fosse outra arbitragem, talvez ela até pudesse escapar dessa punição. Alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. Saiu o cabeceio. Ela tava bem posicionada. Não acertou o cabeceio. Faltou pegar melhor na bola, Tiagão. Bola aberta na lateral. Olha o cruzamento. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. E agora a bola mudou de lado. Wang Lissi recebeu e já passou de volta. Tentaram encontrar alguém livre pra finalizar, mas só encontraram a goleira. Alexandra Pop. Foi bem pra recuperar a bola. A bola foi bem pra recuperar. A alteração forçada pela contusão, o técnico gastou uma substituição. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Tiagão. Pelo que a gente tá vendo em campo, não surpreende mesmo. E a goleira pega essa aí, fácil, fácil. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Tiagão, a torcida tá fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Falta pouco. Os últimos minutos prometem. Olha que boa chance. Passou raspando, Caio. Seria um gol muito importante. Ah, mudaria completamente o jogo, Tiagão. Eu acho até que a jogada foi boa. Faltou um pouquinho de sorte. A China vai fazer uma substituição por aqui. Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Alexandra Pop. E tudo isso aí não está valendo. Impedimento marcado. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. O jogo terá um acréscimo de três minutos. Cruzamento na área. Era uma boa posição para o cruzamento, mas a goleira foi esperta e a bola é dela. Acaba o jogo por aqui. O jogo acabou e o resultado veio. O jogo é um acréscimo de 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 um ac